Eu tava triste, tristinho O mais sem graça que a top moda é o magrela na passarela Eu tava só, um sozinho O mais solitário que um paulistano E um banho na hora que caiu o pano Tava mais bom que o andar de rock Que o palhastro circo postoque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo negro, sinta-se feliz Porque no mundo há alguém que diz Que muito te ama, que muito te ama Que tanto te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português na padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português na padaria Mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã Eu tava só um sozinho Mais solitário que um paulistano Que um bairro na hora que caiu o pano Tava mais pouco que banda de rock Que o palhaço que o círculo vos toque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo os negros e tá se feliz Porque no mundo há alguém que diz Que muito te ama, que muito te ama Que tanto te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Mamá, ô mamá Ai, 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 quero ser seu Papá, mamá, ô mamá, ô mamá Ai, ai, quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Papá, e seu papá E seu papá E seu papá Me dê a mão, vamos sair Pra ver o sol, pra ver o mar, pra ver o céu, pra ver a lua